Vamos chamar a Lux pro Du, vai. Vamos ver se essa Lux aí vai representar. Vou até adicionar, vou virar amigo desse cara. Tem o Mike? Alô. Alô. Bom dia. Bom dia, bom dia. Qual que é o seu nome? Afonso. Afonso. E qual que é o seu maiorelo, Afonso? Ah, peguei mestre, 195 pontos. Mestre, 195 pontos. Mas você acha que você tem potencial pra ir além disso? Ah, com certeza, qualquer um tempo. Eu tô vendo aqui que você joga bastante arã, Afonso. Conta pra gente como é que é essa experiência aí de jogar arã. Ah, não, isso aí é visão de ótica aí, né? Tá aqui, é porque tem. Ah, isso aí foi pra tirar o tilt da sua loquia, pô. Tirar o tilt da sua loquia. Você acha que o arã é um bom lugar pra tirar o tilt da sua loquia, Afonso? Eu acho que não também. Então por que você joga arã? Por quê, velho? Porque... E eu vi aqui que você joga bastante. Qual é a minha namorada, chão? Você joga qual é a minha namorada, né? Mas se a gente levar em consideração 6 pra 20, é basicamente a cada 2 do ação é que você joga um arã pra compensar, né? Você já parou pra pensar? Eu só aqueço lá pra acertar umas skills, né? Ah, você aquece no arã, Afonso. É, é. Você acha que eu, como influenciador, eu poderia dar uma dica pra galera que me assiste, assim, vai, Afonso, tipo, rapaziada, aqueça um do arã antes de jogar uma ranked ou não? Não, acho que é melhor não, é melhor não. Melhor não. Um cara que vai aquecer antes de jogar uma ranked, você acha melhor ele aquecer aonde, Afonso? Aquecer aonde? É, qual o melhor modo de jogo? Cara, não sei responder, né? O que você faz, Afonso? Dá vida, Afonso. Vou vestibular pra medicina. Ah, você quer ser estudante de medicina, Afonso? Minha namorada faz medicina, boa sorte aí, velho. Você tiltou no LOL? Não, velho. Você não tiltou no LOL? Ah, tá. Nem lembro a última vez que eu tiltei. É, então você vai ser um bom médico, porque fazer medicina você tem que ser a prova de tilt, velho. Ah, olha, Afonso, é um cara gente fina. Obrigado, velho. Tem costume de assistir a live? Direto, velho. Bravo, bravo. Quando você não tá jogando aquele arã, você já pega, né? Dá um... Tá de pegadinha, né, pô? É, Afonso, você pratica algum esporte, alguma atividade física no seu dia a dia? Tipo musculação, velho. Com qual frequência? Cinco na semana, cinco vezes na semana. Cinco vezes na semana. Toma bastante água no seu dia a dia? Seis litros, mano. Você toma seis litros por dia? Quantos quilos você tem, Afonso? 98, mano. Caralho, Afonso, e quantos metros você tem de altura? 1,95. Eu tô falando com um gorila, mano. Mas você é um cara grande. Grandinho, mano. Você é um cara que se me der um tapa aí, eu morro, né? É, me passaram a informação que você era um anão, mas acho que não. É, me passaram a informação aqui. Fake news é rajada, né? Hoje em dia, vai estar a seis. Vamos de game pra outra hard, hein, Afonso. É de Jackson? Testando a skin. Mas eu acho que a gente vai carregar. Ô, Afonso, você tava dando ghost? Seja sincero. Não, cara, só tava ouvindo. Só tava ouvindo a live, né? Mas, tipo assim, vamos supor que você tá ouvindo a live, assim. Eu falo, qual é, rapaziada? Eu acho que não deve ter o hard, vou estartar o drag aqui, assim. E você ouve. Qual a sua postura em relação a esse tipo de coisa? Você vai dar aquele check, né? Tá muito parado o game. Ou não? Não, ó, não sei dizer, porque eu nunca dei ghost, ghost. Mas você já deu ghost. Não, não, nunca dei ghost, mas... Você falou que você nunca deu ghost, ghost. Então significa que você já deu ghost. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo aí. Meu amigo. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, velho. Mas o que essa leona tá fazendo aqui, mano? Rapaz, mas essa leona, ela veio lá de baixo, hein, mano, pra... Tá tiltado, tá tiltado. Tudo que vai, volta, velho. Tá assistindo. Tô subindo. Voltei, voltei. Mano, eu morri pro cara. Tá de boa, tá de boa. Nossa. Caramba, aqui, o Nerd Game não dá esse dano aí, não. Que isso, ele tá aqui. Eita, eu subi. Subindo, subindo, subindo. Olha aqui. Tá sem flash, viu? Tem pistura, tem pistura. Fica aqui pra dar um pé só, velho. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Ah! Olha só, gastaram flash. Mano, o maluco saiu vivo, velho. A gente não faz nada aqui, será? Ixi, ixi. Topei. Fude. Caramba, o maluco. Que isso. Mas se recarim, joga bem, pô. O cara não tem medo, velho, da vida. Tô nervoso, velho. É a primeira vez que eu jogo com você, eu tô meio... Tá bom. Não tô conseguindo, velho. É sério, nervoso. Ainda peguei jack. Não sei por que eu peguei jack. Vocês é rajada, velho. Só sai daqui. Peguei. Peguei aqui, ó. Só que você ganha. Dei que nada, você morreu. Aí, Afonso. Mas aí... Deus, velho. Matamos no mid ainda. Aí é fácil jogar LOL com um duo desse. O nome desse vídeo aqui vai ser carregado pelo Afonso. Espera, velho. Ah, N. Ah, N, velho. Mostra, velho. Tô tubinho, né, cara? Mas, cara, que isso, velho? Ah, velho. Tinha ult, mano. Que arrombado. De bom, de bom, de bom. Oh, meu Deus, Afonso. Mata, mata. Ah, não. Ah, N demorou um pouquinho, mas tá fácil. Oh, meu Deus, Afonso. Afonso é do Brasil. Vamos de baguncinha aí, Afonso. É, do jeito que esse recarinha aí, ele tem 80 monitores, ele já deve estar lá no meu head. O cara já tá formando meu topside. O cara é o Schumacher, né, velho? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem que ganhar, que ganhar também. Oh, será? Aqui. Pega. Ai, porra. Safe. Oh, na moral, Afonso, tu é muito brabo, mano. Na moral, esse Afonso. Caralho, eu tô ficando bugado, Afonso. Você é louco, mano. Cargado aí, velho. Eu ia falar, na moral, Afonso, esse game é nosso. Oh. Tô aqui. Tá aí, Afonso. Cai pra cima, cai pra cima. Tem ult, tem ult. Nada aqui, menino. Pô, não tem nada, tem nada, cara. Consegui só sair, mano. Cara, o quê? Pegamos duas torres, viado. E aí, Afonso? Vamos de gameplay? Pega aí, então. E, Afonso, a gente tem 100% de winrate, hein, meu mano? Por enquanto, né? Como assim, velho? Você não confia no nosso duo? O quê, né? Não acabou a partida ainda, mas acho que você tá comprando. Tá, tá. Zicando o duo, mas na verdade ele tava reconhecendo que os inimigos, eles podem, né? Surpreender. Vai porrando a torre aqui, por enquanto. Acho que dá de matar ele. Paro. Nice. Dale, 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 dale. Pode tá aqui, velho. Tem um arco. Tá presinho, nice. Mano, eu juro que eu não vi. Sai daqui, mano. É isso aí, você consegue? Consegue me matar? Tô tentando, tô tentando. Dale. Vai. Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Respeita. Virei e Fonso no auge. Cedrag 2000. A moral, a causa do chat de chamar o Afonso Pudu. Hoje foi pogue, hein, mano? Afonso, você já pensou em ser pro player ou não? Troios, né? É o sonho de todos, acho que jogam, mano. O que você chegar no pai e na mãe e falar que quer ser pro player é... Vale tilt, né? Não entra na cabeça. Mas, tipo assim, seu sonho é ser médico também ou... Você não tem certeza? Ah, não, sim. A certeza é que eu quero morrer e ser formado em medo. Afonso pro player 2020, rapaziada. Novidade em breve. Ih, tô esses caras trollando aqui. Olha aí. O TZ trollou mais. Peguei aqui, mano. Morre. Ah, os caras são brother, Afonso. Olha aquela wave morrendo no top, velho. Não, até lá aquela wave, Afonso. Tá vendo aquela wave morrendo? Aquilo ali é tipo um triple kill, velho. Ah, ele tem ult, hein? Vixe, tamo. Quero que não. O que tem, velho? Vou dar na base, velho. O veco vai entrar na base deles, tá safe. Vai bad. Mas eu acho que se nós estivéssemos junto ali com o Bass e CC, ia ser ult da Aene, seu jump e mais o meu E. Tá de boa, pegou o BNB. A gente faz o Baron rapidão. Vé, eles estão perdendo tempo, velho. Vamos pro wave mid ali. Vixe, vai tomar engage aqui, ó. Eu tô com ele aqui, rapaz. Dá um pezinho? Nice. Vixe. Ih. Tudo. Do seu lado. Ô, EZ, ô, EZ, ô, EZ. Uuuuuh. Sempre, Afonso, pega a prioridade mid, depois o Arda. Agora a gente vai dar um pick-off nessa Leona aí, velho, porque a gente tem prioridade mid. Um. Big Night, mano. Morreu? Olha aí, free bar. Fica ligado com o Reclarin. Se ele vier, a gente para de bater no bar. Ó, o Echo tá... Nossa. Nossa. Nossa, tiraram o Shojin do game, mano. Sequelei. Que isso, Pinho? Nossa, mano. Vamos buildando ela aqui. É, puxa a mid e vamos bot. Ou o Echo rota pra gente, tanto faz. Só não briga agora. Primeiro wave, depois fight. Rota pro Echo. Ó, o Torre lá já tá no troço. Sim. Eles tão querendo lutar, velho. Não, não, não. Só a Kaita pra trás. Parado. O cara tá separado aqui. Não vai. Você pode me? Eu acho que eu me matei. É, eu acho que eu me matei, hein? É, eu acho que eu me matei, hein? É, eu acho que eu me matei, hein? Era o top. Caralho, a gente tá lutando aqui. Tão em três, né, gente? Tá, tá aí, tá aí. Caralho, me arregaçaram. E que cachorro? É que é um boneco roubado, hein, mano? Afonso, se eu trolando, a gente já tá ganhando. Imagina sem eu trolar. Imagina só. Não tá trolando, não. Afonso, o que você acha do cenário competitivo de League of Legends no Brasil? Grande parte, acho que dá pra ver um relaxo na parte deles, não sei, mano. Dá pra ver um relaxo na parte deles. Eu concordo com você, eu concordo com você. Mas tem alguns jogadores que já estão mudando organizações também. Uma galera ainda vai fazer bootcamp e tal. Mas eu acho que o bootcamp não vai fazer milagre também, né? Ai, ai, na pé, desgraça! Me matei, velho. Os caras tão free farming nos inib. Pô, vem ao mid aí, pô. Quer dizer, o certo é fazer o drag, mas tem três inib e dá um... Ó a Leona. A Leona, velho, ela quer entregar, ela quer entregar. Cara, é impossível segurar três inib e pibaram, velho. Tá, velho. Não. Não. O DZ, ajuda o DZ. Morreu, morreu, morreu. Ai! Safe, Afonso, safe. Easy game, Afonso. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.